Dulce Guimarães sobre Carlos Cruz, Espalhinho, Carlos, não há. Dulce Guimarães pronunciou-se recentemente sobre as críticas que Carlos Cruz tem feito sobre vários aspectos da televisão portuguesa. Numa publicação no Facebook, a atriz e cantora escreveu, cada vez que abro a net. Lá está ele a arrasar alguém. Espalhinho, Carlos, não há. Sentes necessidade de aparecer? Oh homem, elogia que há para aí muito quem elogiar. Os arrasos constantes que dás aos outros dizem muito mais sobre ti, do que sobre quem arrasas que. Simplesmente, te ignoram. Todos, continuou Dulce Guimarães.